Muito obrigado. Eu, a semelhança do meu colega que me antecedeu, chamo-me Adelino Francisco Sanka, sou juiz conselheiro do Tribunal de Contas da Inabição. A minha apresentação vai ser baseada nestes pontos, neste plano de apresentação que está aqui afixado. Em primeiro lugar, vou falar do enquadramento legal do Tribunal de Contas da Inabição, a jurisdição, a organização e funcionamento, a competência, a fiscalização, a conta geral do Estado de experiência guineense, a intervenção do Tribunal no ciclo orçamental, relações institucionais, os constrangimentos e a proposta de solução. No que diz respeito ao enquadramento legal, o Tribunal de Contas da Inabição foi criado em 1992, através do decreto-lei nº 7-92, de 27 de novembro. Antes do que havia, era o Tribunal Administrativo e Fiscal de Contas, à semelhança do que existe até agora em Moçambique, mas depois da independência, em 1984, achou-se desatualizado com a nova realidade e em 84 foi criado o Tribunal Fiscal, em 94 foi criado o Tribunal Fiscal, ficando o Tribunal Administrativo e Contas, em 92 foi criado o Tribunal de Contas, através da lei que eu diria, referi a um bocado, com competência para conhecer de contenções administrativas. Em 2002, 2001 e 2002, foi depois retirada esta competência administrativa, passando para os tribunais comuns. Portanto, é um tribunal, é um órgão de soberania, é um órgão máximo de controle financeiro, é um órgão de controle jurisdicional, é dotado de independência. São garantias de independência o autogoverno, a inamobilidade e responsabilidade dos seus juízes administrativos, é exclusivo à sujeção à lei. A jurisdição do Tribunal de Contas abrange toda a ordem jurídica guinense, tanto em território nacional como no estrangeiro. Estão sujeitos a jurisdição do Tribunal de Contas, os serviços autónomos, o Estado e todos os seus serviços, a administração local, as empresas públicas, quaisquer outras entidades que beneficiam dos fundos provenientes de algumas entidades acima referidas ou obtidos com a sua intervenção, nomeadamente através de empréstimos, avalos e subsídios, etc. Esta jurisdição do Tribunal de Contas incide sobre a generalidade das receitas e das despesas públicas e da atividade de gestão dos fundos públicos. A organização e funcionamento. O Tribunal é composto por cinco juízes, o conselheiro incluindo o seu Presidente. O Presidente é nomeado e exonerado pelo Presidente da República. Os juízes do Tribunal de Contas têm categoria direito, prerrogativas e identes ao do Supremo Tribunal de Justiça, sendo recrutados por concurso público perante um júri com composição fixado na lei, nomeados pelo Presidente do Tribunal e empossados pelo Presidente da República. Junto do Tribunal há um magistrado do Ministério Público, nomeado pelo Procurador-Geral da República, que pode intervir em todos os processos e participar em todas as reuniões, usando da palavra e requerendo o caixar conveniente. O Tribunal dispõe-se no serviço de apoio técnico e administrativo sob a superintendência do Presidente. Este serviço técnico é assegurado por um corpo técnico de mais diversas formações, direito, economia, contabilidade, gestão, autoria, administração, etc. As despesas com a instalação e o funcionamento do Tribunal constituem encargo do Estado e deverão estar inscrito no respectivo orçamento. O Tribunal dispõe de um orçamento privativo, que é constituído por uma percentagem da receita própria que não deve ser inferior a 50% dos envolvimentos devidos pela sua atividade. No quadro desta organização, o Tribunal funciona em Plenário-Geral, donde fazem parte todos os juízes, reunindo sempre que seja necessário decidir sobre os assuntos da sua competência. O Plenário-Geral define as linhas fundamentais da sua atividade de controle e decide sobre os assuntos que revestem especial importância, suminhando-se a competência para aprovar o relatório e parecer sobre a Conta Geral do Estado, o relatório anual e os planos de ação do Tribunal, entre outras previstas na lei. Relativamente à competência do Tribunal, compete nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei Orgânica a seguinte, fiscalizar previamente a legalidade e a cobertura orçamental dos atos e contratos que resultam de receita ou despesas para alguma das entidades acima referidas, julgar as respectivas contas e efetivar a responsabilidade financeira pela infração cometida, dar parecer sobre a Conta Geral do Estado, fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros obtidos no estrangeiro nomeadamente através de subsídios, empréstimos ou avalos, efetivar a responsabilidade financeira, exercer o poder regulamentar mediante regulamentos internos, realizar inquéritos ou teorias de outras formas de averiguação através do serviço do Tribunal ou de outro serviço de administração, emitir instruções de execução obrigatória sobre o modo como devem ser organizados os processos de merecer a sua apreciação, aprovar os planos e os relatores anuais de atividade. Relativamente à fiscalização, a Lei Orgânica prevê duas modelagens de fiscalização, a prévia e a sucessiva, não prevê a fiscalização concomitante como nos outros casos dos nossos países. A prévia está, esta fiscalização tem por fim verificar se os atos e os contratos ou outro instrumento geradoras das despesas ou representativo de responsabilidade financeira diretas ou indiretas estão conforme com as leis em vigor do país e se os respectivos encargos têm cabimento em verbo orçamental próprio. A competência do Tribunal de Contas nesta matéria exerce-se através de concessão ou recusa do visto. A lei enumera no seu artigo de 23º os atos e contratos praticados para a entidade sujeito à sua jurisdição. Relativamente à fiscalização sucessiva, um dos princípios fundamentais da boa governação é a obrigação de prestação de contas. O julgamento das contas consiste na apreciação da legalidade e da atividade das entidades sujeitas à prestação de contas, bem como da respectiva gestão econômica, financeira e patrimonial. As contas são prestadas por anos econômicos. O prazo para a sua apresentação é de seis meses contados do último dia do período que diz a respeito, isto é, depois do encerramento do ano, há três meses para aquele período complementar, mas três meses para a organização e envio de contas ao Tribunal de Contas. O Tribunal poderá fixar prazos diferentes a requerimentos dos interessados que invoquem motivos justificados, como é o caso de Moçambique, que acabou de referir agora. Os prazos para o julgamento das contas eram um ano e este prazo pode ser suspenso pelo tempo que for necessário para obter informações ou documentos ou para efetuar investigações complementares. Da responsabilidade financeira. O artigo 43º da Lei Orgânica prevê duas mudanças de responsabilidade financeira, a reintegratória e a sancionatória. Os responsáveis e organismos obrigados à prestação de contas respondem pessoal e solidariamente pela reintegração dos fundos desviados da sua afetação legal, caso de desvio, alcance e outros, ou cuja utilização tenha sido realizada com violação das normas aplicáveis. Passamos agora para a missão do Tribunal de Contas de Assistência ao Parlamento. Ora, nos termos da lei, o Parlamento constitui o destinatário privilegiado da atividade do Tribunal. A assistência do Tribunal de Contas ao Parlamento reveste-se da seguinte forma. Enquanto órgão consultivo, através da emissão de parceiros sobre a conta já do Estado e outros parceiros que, eventualmente, a Assembleia pode pedir ao Tribunal de Contas. Enquanto órgão técnico especializado, através de realização de auditorias ou participação nas comissões de auditorias parlamentares, em caso for solicitado. A intervenção do Tribunal no ciclo orçamental. Bom, é sabido que, normalmente, há quatro fases que compõem o ciclo orçamental. A fase de elaboração do orçamento, a fase de aprovação do orçamento, e a fase de execução do orçamento, e a fase do controle. Estas quatro fases compõem o ciclo orçamental. Ora, como é que o Tribunal de Contas intervém nestas fases? Ora, nas primeiras duas fases, que é a fase de elaboração e a fase de aprovação, o Tribunal intervém de uma forma indireta, de uma forma eventual, através de recomendações que, às vezes, emitem nas anteriores auditorias, nos anteriores trabalhos feitos. E essas recomendações são dirigidas quer ao Governo, e o Governo pode servir dessas recomendações para a elaboração da Conta Geral do Estado. Pode ser tomada em conta certas recomendações em caso de necessidade. No que diz respeito à aprovação da Conta Geral do Estado pelo Parlamento, os parceiros que o Tribunal emite das anteriores auditorias ou contas, exame das contas realizadas, essas recomendações também podem servir, essa opinião que o Tribunal emitiu pode servir também para a decisão do Parlamento na aprovação da Conta Geral do Orçamento. Ora, na fase de execução, o Tribunal intervém através de fiscalização prévia, que é do visto, e também das auditorias que faz. E no fase de controle, que é da competência do próprio Tribunal, em relação à sua missão. Relativamente à experiência guinense sobre a Conta Geral do Estado, eu sei que o tempo esgotou, mas deixe-me só mais uns dois minutinhos para explicar a nossa experiência sobre a Conta Geral do Estado da Guiné-Bissau. Durante a existência do Tribunal, foram remitidos três contas da Geral do Estado. A primeira conta foi remitida em 1996, o Tribunal foi criado em 1992, nos finais de 1992, em 1996 foi remitida a primeira conta da Geral do Estado relativamente ao ano de 1995. O que é que aconteceu? O Tribunal lançou a missão e começou já a trabalhar a Conta com a ajuda de Portugal e um tempo depois houve aquela guerra civil e aquilo ficou parado, inclusive na altura daquela guerra civil, o próprio presidente do Tribunal de Conta foi assassinado, de modo que nunca mais soube daquela conta. As duas últimas contas foram remitidas em 2010 e 2011. Na altura também que se lançou a missão para exame dessa conta, houve aquele gol para estar 12 de abril, este último gol para estar 12 de abril. Mas o Tribunal já tinha lançado a missão, o Tribunal já estava no terreno a fazer o trabalho, o que é que constatou que as peças justificativas, os documentos que são suportes da conta, estavam todos, na imagem que vimos a bocado, apresentados sobre as peças, eram piores mesmo do que aquela. Estavam todos no chão, molhados com algumas, quer dizer, em condição de dificuldades em termos de exame dessa conta. Mas, mesmo assim, tentamos agora, agora com essa eleição, tentamos relançar a missão para ver o que é que podemos fazer sobre essa conta. Se ainda vai ser possível examinar aquelas peças justificativas em condições em questão. Bom, para terminar, eu gostaria de dizer que, de facto, o Tribunal da Contra de Guiné-Bissau está de parar com grandes dificuldades. Falta de apoio material pelas sucessivas autoridades políticas nacionais, as sucessivas instabilidades políticas que o país viveu nos últimos tempos também repercutiram de forma negativa no seu bom funcionamento. Como reflexo dessa realidade, pode destacar-se os seguintes aspectos. O Tribunal sempre funcionou nas instalações com precárias condições de trabalho. As contas de gerência não são regularmente submetidas à apreciação do Tribunal. O Tribunal não tem recebido os fundos de funcionamento por parte do Ministério das Finanças. Os programas de controlo não são respeitados por falta de meios financeiros, falta de manual de procedimentos e de auditorias, etc. Proposta de solução, para terminar, para torná-lo eficaz, a fim de poder acompanhar as grandes reformas do Estado e das administrações, sobretudo no que diz respeito ao acompanhamento da lógica orçamental, urge tomar as seguintes medidas. Consagração constitucional, que reclama em Tosai hoje em dia que os tribunais superiores devem ter consagração constitucional, o caso da Guiné-Bissau ainda não é. A revisão da lei orgânica atual, que está desatualizada também. Dotá-lo de autonomia financeira, que depara com grandes dificuldades financeiras. Promover visita de estudo nos tribunais de conta de certos países, por exemplo, da CPNP e da UEMOA, que era da comunidade também da subregião, para a troca de experiências, organizar formação específica para juízes, auditores, verificadores, etc. Adotar mecanismos de relacionamento institucionais, mais consequentes, particularmente com outros órgãos de soberania, de forma a sensibilizar os autores políticos sobre o papel do Tribunal de Contas, e contratação de consultores que garantem uma assistência técnica, no mínimo, considerados relevantes para o funcionamento do Tribunal. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro Agnevisal, pelo esforço em cumprir o tempo. Fui avisado pela organização que estamos com o tempo estourado, o almoço era previsto para ser às 12h30, já passamos 15 minutos. Então, temos duas opções. Continuamos com as perguntas, ou fazemos um intervalo para o almoço, e depois do almoço temos um pequeno tempo para os debates. A decisão é do plenário. Eu vou fazer a função de relator. Meu voto é por deixar as perguntas para depois do almoço. Os conselheiros com a velha vocação de votar segundo o relator. Eu vou fazer ars. Tchau.